Esse é o DJ Mandrake 100% original Tá lançando só pedrada, a concorrência passa mal E o bailão pôcou de novo, sexta-feira já rendeu Eu no meio do bailão, a piranha apareceu E o bumbum dela subiu, e o bumbum dela desceu Chega final de semana, vai ter baile de favela Tem um salvinha, tchutchu, que ela chamou as colega Ela tá muito embrazada, olha a cara dessa beca Tomou doce, tomou bala, e fumou aquela vela Ela no baile do brega, que nós maltratas catela Os menina que é ruim, vai machucar todas elas Ela no baile do brega, que nós maltratas catela Tomou doce, tomou bala, e fumou aquela vela Tomou doce, tomou bala, e fumou aquela vela Ela quer dar pro Mandrake, sabe que ele é envolvido E ela falou baixinho que gosta de um bandido Eita que mina safada Gosta de tapar na cara Vou te tacar com pressão, vai ser só caducadão Vai ser só caducadão, Nete, você toma Vai ser só caducadão, Nete, você toma Então toma, que toma, que toma Então toma, que toma, que toma Nete, você toma Eu briso na bunda dela mais do que eu briso na droga Oh, novinha gostosa Desce devagarinho batendo a bunda na pioca Boteca, 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 boteca Só 꽃a, boteca, boteca, boteca Descia de jaytones dises tocando o mundo, que é foda DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, 100% original